Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Tomar fantaúva após ter acabado de receber a comunhão sob duas espécies. Isto é permitido? Sabe por quê? Isso ocorreu na diocese de Brejo, no Maranhão. Estava presente padre, bispo. Aconteceu o encerramento de um encontro da pastoral juvenil de uma paróquia. Foi realizado no antigo seminário diocesano, lá de Brejo. E houve uma celebração diferente do que está previsto no missal, no sacrosanto concílio, que é o documento do concílio Vaticano II, que rege as normas litúrgicas da missa ordinária que nós temos hoje, o novo Ordos, e ocorreu que foi colocada uma taça na mesa. Eu vou colocar as imagens aqui. E tinha lá um refrigerante. Todo mundo recebeu a comunhão sob duas espécies, normal. Porém, logo após o último jovem receber a comunhão, pediu-se que eles tomassem refrigerante de uva em cima do corpo e sangue de Cristo que tinham acabado de receber, antes de ocorrer a oração pós-comunhão, isso no meio da Santa Missa. Eu queria, com uma curiosidade grandiosa, com todo respeito ao padre, ao bispo que estava no local, saber aonde está previsto uma situação dessa. Na introdução geral do missal romano, não está. No sacrosanto concílio, não está ou em algum documento, ou encíclica, ou carta referente à liturgia, não tem também. O que está escrito no sacrosanto concílio, é que em matéria de liturgia, não se mude uma vírgula, não se acrescente, nem mexa em nada. Está escrito no sacrosanto concílio, que é o que rege a liturgia nossa na igreja. Então, é totalmente inadequado uma situação dessa, tomar refrigerante após ter recebido o corpo e o sangue de Cristo. Isso é uma situação triste, porque creio eu que, acontecendo isso, perde-se totalmente o sentido da Santa Missa, que é o mistério da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos da missa, participamos desse mistério, comungamos o corpo e o sangue de Cristo, que está presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas, ou seja, não há nada mais sublime na face da terra, do que receber a comunhão, receber Jesus Cristo presente na Eucaristia. Não há nada que supere isso. Isso é o bem mais precioso que nós temos na face da terra. Deus que se faz presente em um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, e está por inteiro ali. Não existe nada mais sublime do que isso. Qual é o sentido, então, de tomar refrigerante em cima da Eucaristia, sendo que não há previsto isto em nenhum documento ou rito litúrgico da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Fica aqui o meu questionamento, aonde será que tem esta normativa para que se realize tal situação? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.